Uma vez que você desce a mundos densos da matéria e vivencia a experiência que aquele mundo tem para lhe oferecer e chega ao momento da sua ascensão espiritual aos planos superiores, não há mais a necessidade de retornar em experiências densas pelo universo, mesmo em outros planetas. Nós já viemos para a Terra de outros planetas densos, nós fomos transmigrados num estágio denso, nós não fomos transmigrados aqui para a Terra num estágio avançado, num estágio evoluído, nós viemos para a Terra num estágio denso e reencarnamos aqui num estágio denso. Da mesma forma que você olha a maioria da nossa civilização, são almas muito densas, são almas extremamente carregadas de karma, de vidas anteriores. Você olha a história de nossa humanidade, você vê quanta e quanta coisa ruim a nossa humanidade proporcionou na história de nossa civilização. Então todos esses karmas, todas essas ações estão registradas e deverá haver um resgate profundo. Então veja bem, quando ocorrer uma transição planetária aqui na Terra, os ascensionados estarão ascensionados, os evoluídos estarão evoluídos, e os espíritos densos deverão continuar o seu processo reencarnatório em outro orbe planetário. Aí eles serão transmigrados, mas na característica, não de um ascensionado, serão transmigrados nas características de espíritos kármicos, espíritos que ainda terão que resgatar o seu karma em outros projetos planetários pela galáxia. Ok? Mas uma vez que essa experiência já tenha sido cumprida, uma vez que este karma já tenha sido resgatado e o espírito está no processo de ascensão, não há mais nenhuma necessidade em nenhum planeta da galáxia ou de outra galáxia ou pelo universo deverá retornar aos planos densos da matéria numa experiência reencarnatória kármica. Ok? Então, é por aí. Você tem que entender que o processo de ascensão não está em volta. Ele é um processo de crescimento e de elevação da consciência do espírito. Ok? Ok?